Vamos esquecer dos jabá, dinheirinho, vamos falar do que é real? Tá cheio de artista fazendo música real e a galera não tá falando Obrigada Papel Pop por ceder esse espaço pra gente Que é só o público do Papel Pop, mente avançada Que vai ter acesso a essa informação Porque a televisão não vai passar Não vai passar Mas quando você fizer seu clipe, querida Eles vão ser obrigados a passar E se não passar a gente dá um jeito A gente paga também porque a gente tá ficando rica Us, I love you much Eu amo essa parte It's not enough, you love blow And I love us É lá Sociedade em choque, eu vim pra incomodar Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar Cara, muito diferente Muito diferente Há 15 anos atrás eu tinha 15 Você há 15 anos atrás estava um bebezinho Certo Você estava com 7? Um beijo, eu tô muito velha, tchau Você estava com 7? Estava brincando de boneca Eu estava descobrindo os boys Estava descobrindo os membros Mas aí eu diria pra mim mesmo assim Cara, você vai encontrar pessoas muito fodas Com a mesma visão que você Só que de lugares diferentes Tipo hoje, sabe? Tipo, se eu pudesse voltar 15 anos atrás Eu ia falar Carol, você vai encontrar uma outra Carol Só que com C Com sotaquinho Com sotaquinho Com sotaque arrastado, gostoso E você vai querer ela pra sua vida Eu falaria isso pra mim Você não ia poder falar isso porque você estava muito neném É, eu estava muito neném Eu estava brincando de Barbie Porque eu não brincava disso Ela não brincava de Barbie porque a Barbie não me pressiona Não, eu brincava de polícia ladrão Olha Fica e se esconde Olha, médico Com o menino lá de... deixa pra lá Para que não era a idade Era só Fica e se esconde Era só Fica e se esconde Recentemente a gente viu a Beyoncé Que botou o nome de todo mundo Que foi muito pela por violência policial nos Estados Unidos E aí veio a MC Carol Quando elas são premiadas E pra, assim Por que é tão difícil As pessoas falarem Sabe palavras, posso falar uma palavra? É perigoso É isso que eu ia falar Eu ia falar exatamente essa palavra, juro Falar que é perigoso Tanto que a própria Beyoncé tão poderosa Só foi falar agora disso Por que ela não falou antes? Porque ela esperou ter um bom poder Pra poder falar Pra não cometer o mesmo erro Não é nem erro Deslize da Nina Simone A Nina Foi com essa mesma garra E não foi compreendida Porque ainda ela não tinha Acumulado forças, pedras Não adianta boicotar a Beyoncé Hoje Você vai boicotar a Beyoncé Hoje Aqui no Brasil É muito diferente É outra parada A gente não pode fazer um clipe Queimando ou afogando o carro da polícia A gente vai ser perseguido A gente não é rica Poderosa a ponto de fazer isso A Carol fez esse som Mas a televisão não tá passando esse som Por que ninguém tá falando desse som? Um som tão foda quanto esse Uma das melhores letristas do Brasil Falando a realidade E ninguém fala dela Aí você vê o quanto É perigoso você falar a verdade no Brasil É perigoso Eu arranjei uma maneira De falar de problemas sociais De uma maneira alegre Descontraída A ponto de que os ignorantes Não percebam Que eu tô passando uma mensagem Só pra aqueles que sabem absorver É o poder O mundo é de quem faz Realidade assusta Todos tão Que é uma coisa tipo Muito assim Além do que a vista alcança Você enxerga aqui né Você ouve até aqui A batida A voz tá legal Mas se você ouve lá no fundo É outra parada Se não tá no meu lugar Então não fale Meu não fale Se for fazer pela metade Não vale Não vale Vamos esquecer dos jabá Dinheirinho Vamos falar do que é real Tá cheio de artista fazendo música real E a galera não tá falando Obrigada Papel Pop Por ceder Esse espaço pra gente Que é só o público do Papel Pop Mente avançada Que vai ter acesso a essa informação Porque a televisão não vai passar Não vai passar Mas quando você fizer seu clipe Querida Eles vão ser obrigados a passar E se não passar a gente dá um jeito A gente paga também Porque a gente tá ficando rica Cara eu tô querendo muito assim Eu tô querendo atuar nesse clipe Delação premiada Vai ter né Vai ter né Tô querendo Como seria um clipe de delação premiada Como você imagina Cara a música fala sobre tortura policial né Ah eu tô querendo fazer em duas versões Eu Carol Bandida Que eu acho que é a Carol maior de mim Que é a 90% Carol Bandida Que é o que eu sou E eu lá na favela com meus amigos e tal E do nada as polícia sobem E acontece o que acontece sempre E fazer a outra versão Tipo a MC Carol E eles entrando na minha casa Tocando a campainha Eles me contaram bastante lá atrás Sobre a propaganda da Avon Que vocês estão gravando né Define autoestima e confiança Vocês vão falar o que vocês querem Pra todo mundo Gente como é essa sensação Vocês tem que escancarar e Fazer Carol Bandida A Avon Eu fiquei muito feliz com o convite E fiquei mais feliz Porque A gente vai ter essa liberdade De criar Uma coisa E mostrar o que a gente quer mostrar Um pouco da nossa personalidade mesmo Vou mostrar que ser negra E gorda é virtude É importante a gente A gente tá sendo colocada como Exemplo Ou modelo de beleza Isso é uma coisa que a gente Me desculpe Mas eu achava que pra passar uma maquiagem Antes eu tinha que estar Igual a moça do catálogo Então quando eu passava Algum produto em mim E não tava igual no catálogo Eu achava estranho E eu só ia me dar conta Depois de três dias Que é porque o tom da pele Não tinha a ver Comigo O que tava no catálogo Ou na propaganda Então é muito importante Eles colocarem Mulheres negras Periféricas Com uma beleza Fora do padrão Eu não tenho olhos verdes A Carol não é Magrela Igual a Binti Eu não tenho bunda Igual a Beyoncé Eu quero Que uma professora de matemática Minha assista Eu não lembro o nome dela Na verdade eu lembro Eu vou falar pra você não passar mal Querida Mas eu quero que essa professora De matemática Veja isso Ela que me chamou de feia Horrorosa Falou que eu não ia ser nada Querida Eu tô aqui do lado De Miss Carol E você tá onde? No sofá De roupão em depressão Puta que opção And I'm feeling good Calcinhas Só lavem As nossas calcinhas Limpinhas Sabe o que a gente tem que fazer? Vocês são loucos pra lavar a calcinha Do Miss Carol Sério Loucos pra sentar Ai Jesus Mamacita fala Vagabundo senta Carol Pede Vagabundo lava Caraca Caraca Essa é a nossa frase Mamacita fala Vagabundo senta A Carol manda Vagabundo lava Amém